Música Salve, salve galera do Central H3 Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu me chamo Fernando E eu quero falar um pouquinho mais sobre a Comic Con Experience de 2018 Evento que rola agora em São Paulo do dia 6 ao dia 10 E galera, sensacional o evento O maior evento do mundo já relacionado a cultura geek, o mundo nerd e tal Então eu estarei lá com as credenciais de imprensa para cobrir todos os dias do evento Estarei tanto no Spoilers Night, que começa na quarta Como também na quinta, na sexta e no sábado No domingo eu irei embora Então não participarei do evento nesse dia Porque vou sair de férias Mas espero ali fazer uma cobertura bacana Mostrando o que está rolando de melhor no evento Também pretendo fazer entrevista com os editores Principalmente com o Levi Trindade da editora Panini Comics Para a gente saber quais são as novidades da editora para o ano de 2019 Bom, e se vocês me verem no evento Não se acanhem, vamos lá trocar uma ideia Não tem frescura nenhuma Eu realmente gosto de trocar uma ideia sobre quadrinhos com a galera Principalmente quando eu entro na fila ali, né? Para pegar os autógrafos Não tem essa de credencial e cortar fila, tá? Tem que enfrentar fila assim como qualquer participante lá do evento Eu costumo ficar, sei lá, 90% do tempo ali nas mesas do Artista Ellen Eu fico ali circulando na mesa do Kiara Escuro É sempre mais relacionado aos quadrinhos Ou até mesmo instantes das editoras Então eu não vou ficar lá no outro canto Onde está rolando games, cosplay, as actions, as figuras de ação e tal Obviamente eu passo por lá, faço uma filmagem Mas 90% do tempo, se você quiser me encontrar no evento Eu estarei ali no Artista Ellen, ok galera? Bom, mas antes vamos falar aqui da dança das cadeiras que está rolando na Comic Con Experience Relacionadas aos convidados especiais José Luiz Garcia Lopes, uma lenda dos quadrinhos Que já esteve em outras edições do evento Não virá nessa Comic Con Experience de 2018 Mas Mike Deodato Jr., esse grande quadrinista brasileiro Um dos maiores nomes da Marvel Comics na atualidade Nos trabalhos artísticos Estará no evento, um substituto à altura A quadrinista Gil Thompson também não estará no evento Uma grande pena, eu sei que tem muita gente que gostaria de conhecê-la E também pegar o autógrafo dela Só que vai ser substituída por um outro grande nome Que é o David Lloyd, o artista de V de Vingança Ah, vou levar minha edição de V capa dura Para ele dar o seu autógrafo Sou muito fã dessa obra do David Lloyd junto com o Alan Moore E ele tem uma participação imensa nessa publicação Ele que deu a ideia desse material que ele escreveu Que ele desenhou, né? Com os roteiros do Alan Moore Então agora vamos ao vídeo Bom, existem vários lançamentos que vão ocorrer Lá na Comic Con Experience Tanto das editoras como também dos artistas independentes Que estarão lá no Artista L Aquelas mesas onde você vai encontrar uma porrada de quadrinhos nacionais E eu preparei aqui uma lista do que você poderia encontrar nesse evento Eu coloquei lá uma postagem no grupo do Central HQs e também na fanpage Convocando ali os quadrinistas brasileiros aí Os independentes Para enviar os releases ou as HQs, enfim Que eles gostariam que eu apresentasse para vocês aqui Que eventualmente vão lá no evento E possam conferir esses materiais E aqui eu já daria uma perspectiva do que você poderia encontrar Então eu vou comentar aqui quem realmente me procurou Me mandou e-mail e tal Dos releases ou das HQs que eu acabei recebendo Vamos começar aqui por Léo Essa publicação do Guilherme de Souza É um spin-off da série A Última Bailarina Eu adoro, acho um dos melhores trabalhos de comédia Da atualidade em quadrinhos aqui no Brasil O tanto que o Guilherme de Souza ganhou o prêmio HQ Mix Com A Última Bailarina Contra-Ataca Então nós temos quatro publicações desse universo aí Da Última Bailarina Parece que vai ganhar uma série animada também Para você ver como o trabalho dele é fera Então nós temos A Última Bailarina A Última Bailarina Contra-Ataca Que é a continuação Tem um spin-off do Fifo E um spin-off agora do Léo Que é o unicórnio gay E ele tem uma pegada muito humorística Toda página você vai no mínimo dar um sorriso Ou realmente dar uma gargalhada É um trabalho politicamente incorreto Se você pensar hoje nos dias atuais Que não pode falar disso Que tudo é preconceito Aqui o Guilherme de Souza solta a criatividade dele Tem a liberdade criativa, felizmente Para poder fazer um trabalho que inclusive foi premiado Então o Guilherme de Souza me enviou Daí ele já até dá aquela zoada Bedinho em seu gostoso Porque o unicórnio é gay e tal E aqui você tem algumas características do autor São formações vitais Quando criança era um gordinho tetudo Que não sabia jogar bola de gude Já ficou com a cabeça presa no banco de madeira Seus filhos preferidos são o Ensinador do Futuro 2 E a Lua de Cristal Então ele mesmo se auto-zoa E aqui nesse quadrinho nós vamos ter a história do Léo Antes da última bailarina Ou seja, como ele chegou naquela terra pós-apocalíptica Dominada por zumbis E é muito legal o relacionamento dele com o pai Que é um guardião É o cara que protege toda a cidade encantada Onde o Léo vive Ele tem os amigos ali Ele fala Não, eu vou contar pra vocês que eu sou Você é gay Todo mundo sabe Aí os caras começam a falar E ele fica frustrado Porque não tem como você não saber que o cara é gay E é muito legal Tem várias tiradas muito bacanas Sem preconceito nenhum É simplesmente um HQ de humor E eu recomendo as quatro edições É sério Todos eles são materiais pra você se divertir Material muito bacana do Guilherme de Souza O próximo material é Lama Do Marcelo Bartolo e do Rodrigo Ramos Eu já resenhei algumas publicações do Marcelo Bartolo Como o Santo Sangue Que fiz uma resenha recente Com o quadril nacional de alta qualidade Conta com roteiros do Laudo Ferreira Que já foi premiado com o HQ Mix É uma publicação que eu indico demais pra vocês E vou deixar na descrição As mesas desses artistas Que eu estou comentando Então anota ali Vai naquelas mesas Que realmente você vai encontrar Quadrinhos de qualidade E aqui em Lama Nós temos um HQ de terror Então é misturado com uma questão socioambiental Sabe aquelas barragens Que não tem a manutenção A execução correta E de repente Toda aquela lama Ela acaba condenando milhares de pessoas E nada é feito Elas ficam totalmente desamparadas Então você sente Obviamente toda essa indireta De que é algo que a gente vivencia no Brasil E que simplesmente Em nenhuma medida Praticamente é tomada Ou quando é tomada São muitos anos depois Com indenizações Que não correspondem As perdas que essas pessoas sofreram Então nós vamos ter aqui Um trabalho muito legal Do Marcel Junto com o Rodrigo Ramos Principalmente na questão artística Eu gostei bastante Desse trabalho que ficou a lápis Não é um trabalho finalizado Com nanquim Algumas partes são finalizadas Com uma caneta Mas eu gosto desse traço Assim Um pouco mais puro Antes de ser arte finalizado Eu realmente acho bem interessante Eu gosto também da arte do Marcel Bartolo Então fica a dica para vocês Você pode encontrar inclusive Outros quadrinhos de terror Da Carniça Quadrinhos Que inclusive também Foram resenhados aqui No canal Central HQs Vamos falar agora De Silas do Rafa Pinheiro Que além de quadrinista Também é youtuber Ele tem um canal de quadrinhos Material que foi financiado Pelo Catarse E depois entrou no catálogo Da editora AVEC Gostei bastante Dessa publicação aqui Me surpreendi Nós temos basicamente Um material Que se passa Do mesmo universo De salto Que é a publicação Anterior do Rafa Pinheiro Mas que eu não li Então não posso tecer Meus comentários Mas eu gostei bastante Dessa criação dele Onde nós temos Um povo de cabeça de fogo Eles vivem Numa determinada cidade Só que conforme Começou a chover demais Aparentemente eles não lidavam Com questões de chuva Eles tiveram que Viver dentro de uma caverna E foram se aprofundando Cada vez mais Só que o problema é que Se você tem uma cabeça de fogo Você consome oxigênio Então para você Sair fora Você vai tomar chuva E vai morrer Então você precisa Ficar dentro da caverna Só que existe um barão Onde ele Produz oxigênio Então ele realmente Faz um trabalho social Pelo menos a princípio Muito importante Para a sua cidade E ele é o cara Mais respeitado E aí que temos Uma criança Que é o Silas E que vem a se tornar Um adulto Com aspecto Meio Darth Vader Assim Um cara Com autoritarismo Que cumpre ordens Do barão Cegamente Até porque Foi adotado Por esse barão Encontraram o Silas Ele foi para o hospital O barão fala que não Que vai criar Um equipamento Que vai fazer Com que essa criança Sobreviva Ela sofreu um acidente Então ele precisa Ficar sempre dentro Dessa armadura Então tem questões Sociais ali De repressão De revolta Que são muito bem Trabalhadas Pelo Rafa Pinheiro Eu realmente Gostei bastante Dessa publicação Vou mostrar um pouco Do trabalho Artístico Do Rafa Pinheiro Olha só Gostei também Das cores Que ele utilizou Para essa publicação Ela se passa Dentro de uma caverna Com esse polvo De cabeça de fogo E achei Bem interessante Tanto o design Do Silas Como também O aspecto emocional Do personagem Olha só Então fica a dica Para vocês Um grande trabalho De um quadrinista nacional Continuando aqui Galera agora Nós vamos falar Sobre os releases Enviados pelos quadrinistas Através de e-mail Então vou começar Aqui pelo Gabriel Arraes Com HQ Necromórfos Que já teve resenha Aqui no canal Central HQs Vai ser a quarta edição De Necromórfos Lançada na Comic Con Experience Resumidamente A sinopse é a seguinte Necromórfos Conta a história Do Douglas Com um personagem Que tem o poder De se transformar Em qualquer pessoa Que já morreu Então aqui Vocês estão vendo Algumas imagens Dessa publicação Do Gabriel Arraes Eu vou colocar A mesa dele Aqui na descrição Heldengue De todas as formas Material Material bem bacana Que está na mesa G36 São 32 páginas Pelo preço De R$20 Vamos falar também De teatro do pavor Do meu camarada Douglas Phillips Ele que é o CEO Da Comic Con Floripa Essa publicação Ela está em financiamento No Catarse Mas já terão Algumas edições Lá na Comic Con Experience Eu vou deixar As mesas Onde você vai poder Encontrar Essa coletânea De terror Que vai englobar O folclore brasileiro E eu já li Essa publicação Galera É insana Tem algumas Algumas cenas Muito gordas Assim Quem gosta de quadrinhos De terror De qualidade Teatro do pavor É um prato cheio Eu já tinha falado Desse material Também em vídeo E eu vou deixar Então na descrição As mesas aí Para você poder Encontrar Teatro do pavor Mais um quadrinho Que você pode achar No Artista Ellen É sobre São Paulo Dos mortos Que conta a história De zumbis Ambientados Nas cinzentas ruas Da cidade Explorando variados temas E propondo Novas perspectivas Ao gênero Ela é uma criação Do roteirista E editor Daniel Esteves E conta com Diversos ilustradores Que já participaram Do projeto Nesse quarto volume O personagem Roller Dad E sua cadela Zumbi Furiosa Voltam a cena Em duas histórias Completas Em partida História principal Da revista A personagem Reencontra Amigas E namorada Na antiga quadra Onde elas treinavam Em outra HQ Apresentamos A ameaça Dos Olafetes 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 Será que Será que Teve alguma coisa Aí Bom galera A publicação Tem 32 páginas Coloridas E o preço E o preço E o preço De 20 reais Agora vamos Falar das editoras Começando pela Draco E depois Editora Panini A editora Draco Tem diversos Lançamentos Como Delirium Trimmings Que celebra Os 200 anos De Edgar Allan E os desenhistas Nacionais Como Tiago Palma Eba Lima Lucas Chewie Iones Fiore Enfim O álbum É o primeiro lançamento Em capa dura Da editora Draco Que conquistou Os fãs de terror Com a trilogia De horror cósmico Formada pelo O Rei Amarelo Eu indico demais Essa trilogia É uma das melhores De quadrinhos de horror Dos quadrinhos Não é só nacional não Muito fera Principalmente o Rei Amarelo Temos o Despertar de Couture Em quadrinhos O Demônio da Guete Em quadrinhos Enfim Essa publicação Da editora Draco Tem capa dura Sobre capa 184 páginas Ao preço De 79 reais 90 centavos Vagabundos Do espaço Do Rafael Salimena Que é o mesmo autor De linha do trem Best of E também De Argus O fim do mundo louco Então essa publicação Vai sair pela editora Draco Estará na mesa D20 Que é a mesa Que estará O Rafa Salimena O álbum É uma combinação De space opera E comédia Que mostra como A vida do acomodado Zix Vira de pernas Para o ar Após participar De um reality show Para se tornar Um grande astro Da televisão O problema É que tudo Que ele sabe fazer É jogar videogame Comer E ter lembranças Nostálgicas Das bobagens Que consumia na juventude Parece familiar Pois prepare-se Para apresentar Todo o constrangimento Que o humano médio Pode sofrer Nas mãos do universo E de seus novos E estranhos Colegas Publicação Que tem 104 páginas Em papel cochê Capa cartonada E o preço De 44 reais E 90 centavos E pareceu bem interessante Esse material aí Teremos dois mangás Nacionais Saindo pela editora Drapa O sexto volume E o último De Tool Challenge De Max Andrade Já teve resenha Desse mangá Aqui no canal E também O quarto volume De Quack Do Kajipato Que vai fazer Uma nova aventura Do seu personagem Essas séries Já foram premiadas Lá no Japão Então galera Fica a dica aí Com esses Mangakás Nacionais Vocês estão vendo As capas Das edições Se você gosta De mangás Aproveita ali Confira As produções Nacionais Da editora Drapa Vikings Noite Em Vahala De Eduardo Cassi E Carlos Seco Ambientada Do período Medieval Há que revela Toda a truculência A mitologia E a honra De uma batalha Viking Quem gosta Do gênero Acredito eu Que vai ser Um prato cheio Aliás Belíssima capa De Vikings Noite Em Vahala E pra finalizar Os lançamentos Da editora Drapa Na Comic Con Experience Nós temos Freak Show Escape Dos Sentidos Que é um trabalho Do Rafael Fernandes Daniel Canedo E Omar Vignoli Inspirada Na Sala de Fuga O Gibi revela Uma história De horror Onde uma banda Vai enfrentar Os seus piores Instintos Então galera Todas essas publicações Que eu mencionei Você vai encontrar Nas mesas Do Artista Ieli E como eu já disse Vou deixar Todas essas mesas Na descrição Agora chegamos Na editora Panini Comics E eu vou apontar Alguns lançamentos E possíveis lançamentos Que a gente vai encontrar Lá no evento Começando aqui Por aquele box De cinema Que custa Pechincha De 900 reais Trazendo 5 volumes Da série Eu acho que tem Mais spin-offs Não vale né Mas enfim Se você quiser sair Com uma caixa Lá de 900 reais Carregando ela No evento Parabéns pra você Nós temos Mais alguns box Que foram anunciados Que estarão Lá na Comic Con Como o box Do Aquaman Que traz 5 volumes O preço é de 230 reais Eu já comentei Sobre esses box Aqui no canal Central HQs Ok Temos também O box Metal Que tem 7 revistas Mais um pôster Mais uma revista jornalística Mais o CD Do Sepultura Uma arte Aliás de capa Onde tem Os membros do Sepultura Tocando Preço de 250 reais E vai estar lá No stand Da editora Panini Comics Quero ver essa galera Que resolve comprar As 3 caixas Saindo Com esses materiais É onde Vão colocar Bom Enfim Algumas publicações Que eu acredito Que você vai poder Encontrar lá No stand Da Panini É Senhor Milagre Material que sairá Em 2 volumes Publicação Vencedora Do Prêmio Wider Versão 156 páginas Capa cartão Ao preço de 23 reais E 90 centavos O miolo É em LWC Esse daqui Galera Eu acho que vai estar Sim Na Comic Con Experience De 2018 Que é Superman 80 anos Action Comics Especial Publicação Com 132 páginas Lombada quadrada Capa cartão LWC Ao preço de 23 reais E 90 centavos Traz Grandes artistas Homenageando O Homem de Aço Então temos Jim Lee José Luiz Garcia Lopes Marvin Wolfman Jeff Jones John Cassidy Que estará no evento Scott Snyder Entre outros E uma publicação Do selo vértigo Que eu acredito Que vai ser lançada Exatamente Na Comic Con Agora É Vamos aqui descer Eu tenho uma raiva Quando Aqui Soldado Desconhecido Publicação Que tem 116 páginas Lombada quadrada Capa cartão Miolo Miolo LWC Preço de 18 reais E 90 centavos Material Escrito pelo Garfienes Então nós temos Uma publicação Que já saiu Aqui no Brasil Não sei se saiu Completa Do Soldado Desconhecido E que agora Está sendo relançado Pela editora Panini Comics Agora vamos De Marvel Comics E materiais Que eu acredito Que você vai encontrar No estande da Panini Arma X O volume 3 A busca Pela Arma H Publicação Que tem 108 páginas Lombada quadrada Capa cartão Miolo LWC Por 17 reais E 90 centavos Eu já resenhei Os dois volumes anteriores De Arma X Ben Willi O Aranha Escarlate Volume 2 180 páginas Lombada quadrada Capa cartão Miolo LWC 26 reais E 90 centavos Compila as edições 6 a 13 Dessa série Que é escrita Pelo Peter David Que particularmente Me agradou Mas não é só A DC que vive de box Nós temos também O box do Thanos Trilogia do Infinito Publicação que compila As três edições Desafio Infinito Cruzada Infinita E Guerra Infinita Na verdade a ordem é outra Desafio Guerra E depois Cruzada Tem o preço De 390 reais Escrita pelo Gene Starling Desenhos do Ron Lin George Pérez E do Joe Rubinstein Que é uma arte finalista Que estará também Na Comic Con Experience Eu gosto só Do Desafio Infinito Os demais Desafio Infinito Eu realmente Acho show de bola Temos a segunda edição De Cable Com 116 páginas Lombada quadrada Capa cartão Miolo LWC Preços de 18 reais E 90 centavos É escrita Pelo Brisson Eu Resenhei A edição A primeira O volume De Cable E eu não gostei Achei Bem mais ou menos É um material Do James Robson Que se você ler Ou não ler Não vai fazer Diferença Nenhuma Temos também A coleção Histórica Marvel Mestre do Kung Fu O volume 6 Eu acredito Que você já vai encontrar No stand Da Panini Publicação Que tem 164 páginas Lombada quadrada Capa cartão Miolo Offset E preço de 24 reais E 90 centavos Eu acredito Que esse daqui Pode ser que você Ache ou não Que é basicamente Novíssimos X-Men Da fase nova Marvel Do Brian Michael Bendis A aventura suprema Com a participação Do Homem-Aranha Ultimate Nós temos aqui 140 páginas Lombada quadrada Capa dura Miolo Couché E o preço de capa De 40 reais Miles Morales Participando Dessa edição Olha essa daqui Galera Eu acredito Que a editora Panini Está lançando Pela vinda Do John Romita Jr Então acredito Que sim Você encontrará No stand Da editora Panini Comics Que é a coleção Do Capitão América Na fase nova Marvel Náufrogo Na dimensão Z Que é escrita Pelo Rick Himader E conta com desenhos Do John Romita Jr São 268 páginas Lombada quadrada Capadura Miolo Couché Por 75 reais Uma facada O máximo que você vai achar São 20% de desconto Nessa publicação Demonidor Amor e Guerra Publicação Da editora Panini Comics Frank Miller Você já encontra em pré-venda Na Amazon Eu indico Você comprar pela Amazon Vai pagar mais barato Do que você ficar carregando Peso 20% de desconto Está com Preço de 24 reais Matéria do Capadura Miolo Couché 84 páginas Temos também O encadernado Do Doutor Estranho A mensal já não rola mais Então vai ser No formato encadernado Compilando as edições De Doctor Strange 381 a 385 Continuando Da onde a mensal parou Preço de 18 reais e 90 centavos 116 páginas Capa Cartão Guardiões da Galáxia Prelúgio para Contagem Regressiva Infinita 2 Então já é a segunda edição Dessa série dos Guardiões da Galáxia Eu já comprei a edição número 1 Ainda não li Mas tem 140 páginas Capa Cartão Preço de 21 reais e 90 centavos Gwyn Aranha Edição número 1 Com 140 páginas Capa Cartão Miolo LWC Preço de 21 reais e 90 centavos É escrita pelo Jason Latour Arte do Rob Rodrigues E Rico Renzi Eu não sei porquê Mas eu tenho a impressão Que é uma bomba Comentem aí se vocês leram Eu não li Só estou falando das impressões Temos ainda Homens Aranha 2 Publicação Que tem 156 páginas Capa Cartão Miolo LWC Pelo preço de 23 reais e 90 centavos Eu não sei quem escreveu Esse material aqui Mas eu acho que não é O Brian Michael Bendis Que escreveu a primeira edição Do Encontro Entre o Peter Parker E o Miles Morales E o Homem-Aranhas 2 A Noite dos Deadpool Zumbis Publicação que tem 196 páginas Capa dura Papel Couché 58 reais o preço de capa Pessoal mais alguns lançamentos Da editora Panini Comics Que vocês podem ver no ISBN Nós temos Surpreendentes X-Men Edição especial Que é um material escrito pelo Josh Whedon Deseios do John Cassidy John Cassidy estará na Comic Con Experience No vídeo de dicas de materiais Para levar para autógrafo Eu menciono uma das edições De Surpreendentes X-Men Acho que foram 3 ou 4 volumes Dessa fase do Josh Whedon Com o John Cassidy E agora vai ser uma edição especial Com 324 páginas Mulher Maravilha A Verdadeira Amazona Publicação da editora Panini Comics Com 140 páginas Material feito sob encomenda Afinal a Jill Thompson Estaria no evento Como vocês ficaram sabendo por esse vídeo Ou até por outras informações A Jill Thompson não estará na Comic Con Experience Em suma galera Esses são os lançamentos Da Comic Con Experience No ano de 2018 Não esqueçam de dar uma olhada Ali nas mesas Que estão indicadas na descrição Um abraço pra todos E fui A A A Legenda por Sônia Ruberti